E ele estava meio sumido. E onde é que foi encontrado esse homem em Guarantã? Um milagre, né, Fernando Garcia? Exatamente, hein, Rodrigo? Olha só, os policiais estavam fazendo o chamado 25 quando ficam pela rua da cidade a 25 km por hora fazendo patrulhamento. Eis que uma pessoa parou a viatura assustada. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. O muro caiu em cima de um senhor. Os policiais foram até o local, Rodrigo, escutavam os gemidos e já pensavam no pior, né? Mas com ferramentas ali, as pessoas foram trazendo, eles foram quebrando com muito cuidado o muro, foram tirando os tijolos e embaixo desses escombros estava um idoso que estava desaparecido. Ele tem Alzheimer, Rodrigo. Então ele tem realmente esse problema que acaba tornando a pessoa muito esquecida, a pessoa não consegue muitas vezes lembrar o próprio nome, vai para um lugar, não consegue voltar no caminho, no mesmo caminho que foi. Enfim, já é uma doença amplamente conhecida das pessoas. E se não fosse a ajuda dos policiais e essa pessoa que passava ali do lado, muito provavelmente teria acontecido o pior com este homem, com esse idoso. Ele não teve a idade, nem mesmo a sua identificação revelada, mas tudo isso aconteceu lá no município de Guarantã, que fica entre Marília e Lins. Esse ato heróico que foi cometido por parte desses policiais militares, que estavam num dia de simples patrulhamento e, de repente, pagam uma ocorrência como essa e, graças a Deus, eles conseguiram livrar este idoso com Alzheimer ali dos escombros e vão ter bastante história para contar. Obrigado, Fernando Garcia e Ailton Rodrigues.